Boa tarde, Portal Santa Cecília Varrafundo, a Cafu Cafu. Estamos chegando na Santa Cecília, pela estação do metrô Marachal de Eudoro. Estamos fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês as saídas aqui dessa estação. Assim que você vem para Santa Cecília ou Higienópolis, pela primeira vez. Aqui é a saída, tá? Do lado direito, temos a saída para a Avenida Angélica, São Vicente de Paula, Rua das Palmeiras ou Buquerque Lins. Na esquerda, temos a saída para a Avenida General Olímpica da Silveira e Teatro São Pedro, ok? Nós vamos sair para o lado esquerdo, que é o nosso destino aqui, tá? Então aqui, se a gente virar para a direita, para a esquerda, temos ali, Rua das Palmeiras, tá vendo? Rua das Palmeiras, Albuquerque Lins, Avenida Jato e São Vicente. Só que, na saída, a gente vai para o lado esquerdo, não para o direito, ok? Por lado esquerdo, que é sentido a Avenida General Olímpica da Silveira e Teatro São Pedro, a gente precisa passar por debaixo desse túnel. É um túnel que dá acesso, né? Ele passa por baixo, olha o quê? Teatro São Pedro e a Avenida General Olímpica da Silveira. Esse túnel, ele passa por debaixo da Avenida General Olímpica da Silveira, ao qual vocês vão ver lá na saída, ok? Então, aqui na estação do metrô Maraçal do Aldoro, tem duas entradas, né? Ou seja, duas saídas, é, duas entradas, duas saídas. Lado esquerdo e lado direito. Então, essa aqui é... Lembrando que a escada, aqui tem lado esquerdo, como você está indo aqui, é de escada. Então, se você tem dificuldade em subir escadas, é bom não vir por esse lado. Ok? Olha aí, essa é a saída do lado esquerdo. Olha aí, Maraçal do Aldoro, Minhocão, ok pessoal? Minhocão sentido zona oeste. Lá na frente, a outra saída. Certo? Minhocão sentido centro. Ok pessoal? É isso aí. É o portal Santos de Barra Funda. Mostrando pra vocês aqui, as saídas do metrô Maraçal do Aldoro. Depois mostramos o outro lado. Como prometido, agora vamos mostrar pra vocês a saída do lado direito, que é sentido a Avenida Angélica. O Querquilins. Ok? Nesse lado já tem uma escada rolante, a qual você que tem dificuldade de locomoção, pode estar usando. Ok? Olha lá, Rua das Palmeiras, Albuquerquilins, Avenida Angélica e Rua São Vicente de Palma. Esse é o lado direito da saída da estação do metrô Maraçal do Aldoro. É uma outra saída. Ok pessoal? Aqui vocês vão ver sempre essa turma aqui em situação de rua. Aqui já tem um ponto de ônibus, ok? Aqui são os ônibus que vão pra Paulista, aqui tem os ônibus que vão pra Paulista, aqui vai pro centro, vai pra República, ok? Essa aqui é a Rua Albuquerquilins. Olha aí, Rua Albuquerquilins. Beleza pessoal? E ali tem um ponto de táxi. Se você precisar de pegar táxi aqui, temos um ponto de táxi aqui. Ok pessoal? É o portal Santos de Cicílio Barra Funda. Mostrando pra vocês as saídas do metrô Maraçal do Aldoro. Ok? Valeu, o portal Santos de Cicílio Barra Funda. Cafu, Cafu.